A torcida tricolor trazendo agora as informações do Santa Cruz, trazendo aí as palavras do Marcos Vinicius, lateral esquerdo da equipe do Santa, dizendo que a característica do Santa Cruz é positiva e que espera um bom trabalho do Felipe Conceição. Diz que o trabalho é perfeccionista, que chega até ser um alto nível de qualidade. Na minha opinião, ainda não chega ser esse Santa Cruz que a torcida quer, mas por falar também em torcida, tem que deixar as vaidades de lado a equipe do Santa Cruz com a sua torcida, porque o goleiro Michael perde a união nesse momento e o clube está precisando disso. Não só de dinheiro, não só de organização da administração, mas também precisa de união por parte dos torcedores, porque o que aconteceu nas cobranças do Ibis, nos jogos que o Santa Cruz vem perdendo, não é para ameaçar jogador, não é para chegar a esse ponto, torcida. Mas tem que ter uma cobrança sim de alguns torcedores, porque querendo ou não, paga o ingresso e vai querer ver a equipe do Santa Cruz bem, né? Como aconteceu, teve um tempo lá atrás, lá em meados de 2009, 2010, a torcida que ajudou o Santa Cruz a remontar aquela estruturação em relação ao seu gramado do árvore. Então é isso gente, trazendo informações aqui do Santa Cruz, que também, com passivo, já falando em dinheiro, né? Com passivo de 292 milhões, presidente do Santa Cruz, ele questiona a abundância de balanço no setor financeiro. Então, Santa tem dinheiro, às vezes entra dinheiro, mas não consegue administrar aquilo que eu falei. Não adianta vir uma enxurrada de dinheiro, vir um caminhão-pipa de dinheiro que não vai saber administrar, então não adianta. A mesma coisa é você abrir uma empresa, você tem um dinheiro para investir, mas não saber investir, aí você acaba falindo a sua empresa, o seu mini negócio. Trazendo mais informações, com o retorno de Anderson Paulista e a ausência de Pipico, Santa Cruz inicia a última semana para enfrentar a equipe do Iguatú, finalmente, né? Torcedor, dia 8, vai estrear a Série D para o Santa Cruz. É um campeonato dificílimo, é um campeonato que o Santa Cruz já conhece, já disputou esse tipo de competição. Agora é focar, focar, determinação e garra de alguns jogadores. Tem que se inspirar em Pipico, Pipico querendo ou não, é um dos atletas que querem algo para a equipe do Santa Cruz de positivo para 2023 e 2024. Isso porque o Santa vai ter condições aí de ficar sem calendário para 2024, porque não foi bem no Pernambucano, não foi bem na Copa do Brasil e também não foi bem aí na Copa do Nordeste. E só para trazer as últimas informações, com dores na coxa, o volante Daniel Pereira segue fora das atividades ainda do Santa Cruz com o restante do elenco. Mas o Santa não precisa se preocupar com esse setor, porque trouxe jogadores como o Pingo, jogadores como o Fabrício, o Bigode, né? Que estava na equipe do esporte, mas antes do esporte, né? Depois de muito tempo que tinha saído do esporte, estava na equipe do Guarani também, no ABC. Então o Santa fez jogos com equipes amadoras e tem que pelo menos enfrentar uma equipe que possa ser top de linha. Top de linha, eu digo assim, uma equipe que seja profissional, que é no caso do América de Natal, que o Santa ainda espera as respostas do clube de Natal para ver e fazer aquele amistoso para o Santa ver como é que está a sua condição física, o desgaste físico, se bate ou não, porque alguns jogadores precisam mostrar o seu potencial. Não jogando com o time amador, não, né? Com todo respeito a quem joga e quem bate a sua pelada. Mas o Santa precisa jogar com uma equipe que, com competição, né? Aí da Série D e Série C, o Santa precisa mostrar algo de inovador. Então se gostou, torcedor, curte, compartilha, se inscreve no meu canal aí, Torcida Coral, a Massa Coral, que também vou estar trazendo mais informações no meu canal no YouTube.